O ASA da Florestania Infantil é uma oferta de educação infantil para crianças de 4 e 5 anos que vivem em áreas rurais de difícil acesso. Atualmente nós estamos com a proposta implantada em 18 municípios e essa proposta é de atendimento em domicílio. As crianças são atendidas em suas residências. O programa acontece em parceria com as prefeituras. Nós concluímos as formações continuadas dos agentes e iniciamos o trabalho com o acompanhamento, que seria a segunda fase do nosso trabalho. O acompanhamento por amostragem que a gente realiza, a equipe técnica da coordenação rural realiza. Após a formação, os agentes começam a trabalhar nas comunidades atendendo as crianças e a gente vem verificar como é que está acontecendo esses encontros. Durante o acompanhamento, nós assistimos o encontro do agente com a criança, conversamos com as famílias, verificamos como é que está a satisfação deles em relação ao atendimento aos seus filhos. A gente analisa como estão sendo realizados os encontros e após esse trabalho nas comunidades rurais, a gente retorna para a sede do município e dá a devolutiva para os gestores. Dependendo do que nós vimos, do que percebemos e como está o trabalho, a gente dá essa devolutiva e se disponibiliza a colaborar no que for necessário. Dependendo do que nós vimos, do que nós vimos, que nós vimos, nós vimos e como está o trabalho já tiverem.